Você gosta de pizza? Que tal se divertir com um super jogo Pizzaria Maluca da Growl? E aprender sobre seus sabores, ingredientes, estratégias e dicas bem legais! No vídeo de hoje, vamos jogar, brincar e mostrar porque Pizzaria Maluca é uma ótima opção para crianças e para toda a família! Oi amiguinhos, eu sou o capitão da Capitão Brinquedos e vou te ensinar um jogo incrível, super divertido! Mas peço que me ajude nisso, ficando aqui até o final para descobrir quem vai ganhar, luva branca ou luva preta? Para isso, basta dar um like, se inscrever no canal e ajudar a levar até outros amiguinhos, compartilhando nossos vídeos! Bora aprender? Vou contar com a ajuda dos amiguinhos Luva Branca e Luva Preta! Eles não sabem jogar ainda, vou explicar para eles e para vocês aí de casa! O objetivo do jogo é completar as fatias de pizza calabresa, marguerita, vegetariana, romana, portuguesa e toscana! Eles vão escolher os sabores e tentar pegar seus respectivos ingredientes! Numa ordem aleatória, quem ficar com o número maior no dado, começa! Valendo! Joga aí luva preta! Três! Joga a luva branca! Empatou! Meu Deus do céu, de novo! Três! Joga a luva branca! Ganhou a luva preta! Muito bom! Vamos ver se está com sorte, hein? Pega sua fatia de pizza agora! Você também, luva branca! Luva preta escolheu calabresa! Luva branca escolheu portuguesa! Minha preferida! Agora, novamente, vai jogar o dado, luva preta começa! Passa! Três! Anda três casas! Um, dois, três! Tem milho na sua pizza? Não tem! Quen, 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 quen! Sua vez, luva branca! Joga o dado! Seis! Anda seis casas! Um, dois, três, quatro, cinco, seis! Cebola! Tem cebola na sua pizza? Quen, 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 quen! Não acontece nada, porque não tem cebola! De novo! Luva preta! Uma casa, sorte ou azar? Agora, quem cai nessa casa, sorte ou azar, pega uma cartinha e vê o que vai cair, se vai ter sorte ou se vai ter azar. Azar! Quen, 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 quen! O forno não esquentou, perca um ingrediente. Como ele não tem nenhum ingrediente para perder, então, luva branca, sua vez de jogar o dado. Um! Calabresa! Você tem calabresa? Quen, 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 quen! De novo! Sua vez, luva preta! Três! Um, dois, três! Ah, é muito sortudo! Essa casa é a casa do pizzaiolo! Quando cai na casa do pizzaiolo, ele pode escolher qualquer ingrediente. Ele escolheu a azeitona recheada com pimentão vermelho. Sua vez agora, luva branca! Seis! Um, dois, três, quatro, cinco, seis! Sorte ou azar! Pega uma cartinha! Mostrou para os amiguinhos? Azar! Quen, 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 quen! Você exagerou no tempero, perca o ingrediente. Porém, você não tem nenhum ingrediente ainda para perder, então, é a vez do luva preta! Muito bom! Quatro! Um, dois, três, quatro! Você tem calabresa? Muito bom! Então, primeiro ingrediente do luva... Segundo, na verdade, segundo ingrediente do luva preta! Vamos lá, luva branca! Vê se melhora essa sorte aí, hein? Três! Um, dois, três! Sorte ou azar! Pegue uma cartinha! Mostra para o amiguinho! Aí, de casa! Muito bom! Sorte! Uhul! Seus amiguinhos compraram ingredientes demais! Pegue de um jogador a sua escolha! O que você quiser! Você pode tomar do amiguinho! Parabéns! Muito bom! Agora é a sua vez da revanche, hein, luva preta! Vamos lá! Dois! Um, dois! Você precisa de ovo? Então, boas compras! Sua vez, luva branca! Dois! Um, dois, dois, sorte ou azar! Pegue uma cartinha e mostre para o amiguinho de casa! Sorte! Sorte! Seus amigos não tem como guardar os ingredientes! Pegue dois ingredientes de qualquer jogadora a sua escolha! Como ela está jogando apenas com a luva preta, ele tem dois ingredientes! Porém, um deles ela não vai precisar! Ela só precisaria do ovo! Na pizza dela não tem calabresa! O que ela vai fazer? Nesse critério que nós mesmos estabelecemos, ela vai retirar sim os dois ingredientes! Só é retornar a calabresa para a mesa e colocar na pizza dela o ovo! Então, vamos lá! Boa sorte, luva branca! Muito bem! A vez de jogar o dado, luva preta! Um! Sorte ou azar! Não esqueça de mostrar para o amiguinho de casa, hein! Muito bem! Azar! Cuim, 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 cuim! Acabou a luz da cozinha, perca um ingrediente! Mas ele não tem mais nenhum para perder nessa altura, porque a luva branca já surpiou! Vamos lá, luva branca! Já foi cinco! Muito bem! Tomate! Você tem tomate? Pisou no tomate! Cuim, 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 cuim! Sua vez! Luva preta! Luva preta! Um! Dois! Nossa! Segunda vez que você cai na casa do pitaiolo, hein! Pode escolher o ingrediente que você quiser! Pegou o ovo de novo! Mas tem sorte esse luva preto, hein! Sua vez, luva branca! Ova preto! Ova preta! Ova preta! Ova preta! Ova preta! Você já tem! Nada acontece no jogo! Sorteie o dado! Um Tem cebola aí? Não, não tem cebola nessa pizza, então nada acontece Vamos lá, luva branca Quatro Um, dois, três, quatro Tem presunto na sua pizza? Então pode pegar o presunto Com três ingredientes, luva branca, um luva preta Vamos lá, luva preta, melhora essa sorte aí Três Um, dois, três Tem ervilha? Muito bem, pega a ervilha Sua vez, luva branca Um Sorte ou azar Pegue uma cartinha, mostra para os amiguinhos E vou ler Azar Você colocou pimenta demais Perca o ingrediente Perdeu o ovo? Sua vez, luva preta Luva preta está com dois Um, dois, três, quatro, cinco Tem cebola? Não tem cebola, não acontece nada Vai lá, luva branca Vai lá, luva branca Um Sorte ou azar Mostra para os amiguinhos Sorte! Uhul! Seus amigos esqueceram de ligar a geladeira Pega o ingrediente do jogador Luva preta Minha risada foi sinistra agora Quatro Um, dois, três, quatro Sorte ou azar? Mostra? Muito bem Vou ler Azar Você colocou muito sal Perca um ingrediente Quim, 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 quim Vamos lá Arrasa aí, luva branca Três Um, dois, três Você tem azeitona? Mas você já tem azeitona, na verdade Então você não tem como comprar de novo É a sua vez, luva preta Três Um, dois, três Você tem milho? Quim, 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 quim Vamos lá, luva branca Quatro Um, dois, três, quatro É o tomate? Tomate? Você precisa de tomate? Não Então nada acontece Vai, luva preta Cinco Um, dois, três Quatro, cinco Sorte ou azar? Vou ler Sorte! Seus amigos esqueceram a sacola na sua pizzaria Pegue o ingrediente do jogador à sua escolha Pega a azeitona dela Ah, essas luvas atrapalham, né? Eu sei Sua vez, luva branca Joga aí Três Um, dois, três Sorte ou azar? Enquanto isso, dá uma pausa Mostra aí para os amiguinhos E eu vou falar que se eles caírem naquela casa que está escrito perde tudo Literalmente eles perdem tudo, hein? Deixa eu ler para os amiguinhos agora? Azar Quim, 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 quim Sua pizza queimou Perca todos os seus ingredientes Vamos lá, luva preta Sua vez Cinco Um, dois, três, quatro, cinco Você precisa de queijo? Não Nada acontece Vamos lá Luva branca Quatro Um, dois, três Ai, quase que chegou lá na casa do perde tudo, hein? Azeitona você precisa? Você tinha perdido, né? Luva preta foi lá e detonou com a sua azeitona Vai lá, recupera Sua vez Vamos lá, luva preta Seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis De novo? Mas você não precisa de queijo Nada acontece Vamos lá, luva branca Três Um, dois, três Tomate Vê se você não pisa no tomate Pisou Sua vez, luva preta Seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis Ervilha Você precisa? Uhul Vai lá, sua vez Joga o dado, luva branca Cinco Um, dois, três, quatro, cinco Na casa do Pixaiolo Boas compras Escolha o ingrediente de sua preferência O milho Hum, milho é muito bom Sua vez, luva preta Cinco Um, dois, três, quatro, cinco Hum, essa cebola está um tropeço na sua vida, hein? Você precisa de cebola? Não Sua vez, luva branca Nada acontece com luva preta nesse momento Dois Um, dois Tomate de novo Não sabe nem o que é tomate Confundiu com a calabresa Vai lá, quatro Um, dois, três, quatro Queijo de novo Vai lá, luva branca Sem comentários Um Você precisa de ervilha? Não Vai lá, luva preta Três Um, dois, três Quase foi no perdo de tudo Você precisa de azeitona? Você já tem azeitona Então nada vai acontecer Vai lá, luva branca Um, dois, três Que sorte, hein? Por um Cebola você também não precisa, então? Luva preta Um Sorte é o azar Pegue uma cartinha Mostra para os amiguinhos E eu vou ler Sorte Seu tempero está perfeito Ganha o ingrediente Escolheu a calabresa Não é tomate É calabresa Sua vez, luva branca Seis Um Dois Três Quatro Cinco Seis Ovo Um ovo? Pega um ovo Você precisa Uhul Corre, senão Luva preta come Ele também precisa de ovo Três Vamos lá, luva preta Um Dois Três Sorte é o azar Mostra para os amiguinhos Azar Você colocou muita pimenta Pega o ingrediente Olha, eu acho que esse é o momento que eu arrisco um palpite Luva branca, estou contigo Vai lá Joga o dado Uhul Três Desculpa aí, amigo, luva preta Mas está difícil Vai, pega aí a cartinha Mostra para os amiguinhos Muito bom Ui Eu deixei Ainda não Espera aí Sorte Você fez compras na feira Ganha o ingrediente Podia ser pego um dele Mas não deu Está quase Está por um Vai lá, luva preta Revanche Um Dois Três Você não precisa de milho Então está bom Vai lá, luva branca É agora Você está por um presunto Muito bem Foi ovo Coim, coim, coim Da próxima sai aí Alguma coisa que te ajude Vamos lá, luva preta Um Cebola Nem chorar com a cebola Você vai Não precisa Vai Joga aí Cinco Um Dois Três Quatro Cinco Vencedora Pizzaiolo Escolha o ingrediente Que quiser Escolha o presunto We are the champions Ganhadora Luva branca No jogo Pizzaria maluca Ninguém fica parado E aí Gostaram do jogo? Até a próxima Um beijo sabor pizza Do capitão Mua